Música Bolsonaro assinou, acaba de sair para todos um comunicado super mega hiper importante que vai influenciar diretamente na sua aposentadoria, diretamente no seu benefício e margem social aprovada de até 20 mil reais para 4 grupos e eu vou contar todos os detalhes sobre essa assinatura do presidente Bolsonaro o que foi que ele assinou, como que está funcionando essa margem social vou contar todos os detalhes desses 20 mil reais, quais são os 4 grupos que tem direito vou contar valores, taxa de juros e eu estou muito feliz de estar aqui noticiando mais uma vez aqui boas notícias para você que é aposentado, você que é pensionista e já quero te convidar para se inscrever aqui se você é novo aqui no canal e ativar o sininho de notificações que assim você vai estar garantindo as melhores informações do INSS novos comunicados importantes, novos projetos de lei, novos benefícios para você se você é aposentado, você que é pensionista, então se você gosta de receber boas informações e ganhar mais dinheiro com informações de qualidade que trazem mais benefícios para você e para sua família então se inscreve aqui, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações que assim você sempre vai receber em primeira mão qualquer comunicado, novas notícias lá diretamente de Brasília, diretamente do governo federal para você então aqui você fica muito bem informado, já quero cumprimentar a todos aqui a live de hoje é super importante para você que quer garantir valores na sua conta quer garantir mais benefícios e está buscando aí um dinheiro extra e eu vou trazer todos os detalhes então sobre essa margem social de até 20 mil reais que eu tenho certeza que muita gente está com vontade de pegar, não vê a hora de pegar a margem social eu vou mostrar detalhes sobre a aprovação que tivemos na margem social com certeza você e sua família vão ficar muito felizes com essas notícias que eu tenho para dar para vocês já quero cumprimentar todos aqui em nossa live ao vivo a Marli Correa Santini, Maria José Gavioli, a Maria José, o Dirceu Monteiro, a Rita Souza, o José Domingos, a Lúcia Maria gente, sejam todos bem-vindos, vai comentando aqui a sua cidade da onde você está acompanhando o canal JF Notícias a Lúcia Maria de São Lourenço de Minas Gerais olha só, a Eliana Mara disse bom dia, adoro suas lives, melhores notícias do INSS, obrigada obrigado pelo carinho Eliana Mara, Sandra ali acompanhando de São Paulo vai deixando aqui embaixo a sua cidade da onde você está acompanhando o nosso canal é muito importante a sua presença aqui porque é por você, é para você que a gente busca informações diretas de Brasília para trazer aqui informações concretas, informações reais sobre a margem social sobre essa nova assinatura do Bolsonaro que vai influenciar muitos benefícios por todo o Brasil e você precisa ficar até o final desse vídeo para ter as informações completas e não perder dinheiro por falta de informação vou mostrar agora na tela então o blog da João Financeira que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para você ter acesso às melhores informações do INSS, tudo em um só lugar então acessa lá o blog da João Financeira e olha só minha gente, olha só aqui temos todos os detalhes da margem social para você que não sabe ela é uma nova linha de crédito de até 20 mil reais por beneficiário claro que vai depender da sua aposentadoria, o valor do seu salário mensal para conseguir esses valores, tá bom? além desses 20 mil terá uma carência de até 4 meses para iniciar os pagamentos e os juros de 0,2% ao mês, ou seja, quase que inexistente os juros e olha o que você vai fazer com essa margem social então você que está atolado em dívidas, você que tem dívidas dos bancos, de lojas aquela bola de neve de juros que não acaba mais, que só cresce então você chegou a solução para você vai pegar a margem social e vai pagar as dívidas que tem os juros mais caros porque a margem social ela tem juros de 0,2% ao mês coloca aqui o seu like, deixa o seu like é muito importante você deixar o seu like aí para a gente se espalhar por todo o Brasil e essa informação chegar nos quatro cantos do Brasil e informar mais pessoas sobre essa maravilhosa notícia que eu tenho para dar para vocês olha só então, juros de 0,2% ao mês e olha só os quatro grupos então que tem direito você está vendo agora na tela ao vivo comigo os aposentados então tem direito à margem social os pensionistas, servidores públicos ativos e inativos municipal, estadual e federal e militares em situação ativa e inativa e tudo isso está no blog da João Financeira você pode ter acesso a todas essas informações e mais ainda acessando o primeiro link aqui nos comentários tá bom? então não deixe de acessar esse link e conferir todas as notícias e ficar bem atualizado sobre tudo que está acontecendo no INSS agora então vamos falar sobre essa aprovação da margem social que tivemos tá bom? e também falar sobre essa assinatura do Bolsonaro que vai impactar vários benefícios eu preciso contar para vocês essa assinatura muito importante que eu vou contar agora e depois eu falo sobre essa aprovação da margem social que eu tenho certeza que muita gente estava aguardando ansiosamente por essa aprovação da margem social e olha só minha gente olha só você está vendo na tela Bolsonaro veta suspensão da prova devida do INSS até o final do ano ou seja fica obrigado a realização da prova devida do INSS para você não ter o seu benefício bloqueado então continue fazendo a prova devida acesse o calendário o calendário da prova devida tem no blog da João Financeira então você deve acessar lá para saber o mês exato que você deve realizar a prova devida que está obrigatória do INSS você deve fazer para não perder o seu benefício queriam suspender a prova devida mas o Bolsonaro vetou ou seja, o Bolsonaro assinou e não deixou suspender ou seja, a prova devida fica obrigatória a prova devida é obrigatória então você deve fazer tá bom? entendido? compartilhe essa notícia aí com seu amigo seu familiar que está em dúvida se precisa ou não realizar a prova devida que mês precisa fazer e tudo isso está no blog da João Financeira vou deixar o link na descrição para você ter acesso exato das datas e meses que você precisa realizar a prova devida pois teve alterações do INSS porque ele está voltando ao normal do calendário normal anteriormente à pandemia então pessoas que já fizeram em 2021 terão que fazer de novo então é muito importante você conferir o mês pois os meses de janeiro e fevereiro quem fez vai ter que fazer em novembro novamente e quem fez em março e abril terá que fazer de novo em dezembro de 2021 então é muito importante você ficar atento às datas exatas da prova devida para não correr o risco de ter o seu benefício bloqueado tá bom? então agora vamos para a parte principal da live gente, comenta aqui embaixo se você já fez a prova devida se você vai ainda fazer como está a sua situação você já fez a prova devida você fez lá no banco ou você fez no celular pois muita gente está em dúvida de quando precisa fazer a prova devida e eu vou deixar o blog da João Financeira aqui embaixo para você acessar e ver a data exata que você precisa fazer então comenta aqui se você já fez a prova devida esse ano se você já sabe a data que você terá que fazer é muito importante a sua participação pois o canal JF Notícias além de informar novos benefícios novos direitos a gente também informa comunicados importantes para você não vir a ter o benefício do INSS cortado então aqui você garante mais dinheiro aqui você garante informação de qualidade e evita perder dinheiro por falta de informação então é muito importante você compartilhar essa notícia para ajudar seus amigos seus familiares e seus vizinhos a não perderem também o seu benefício do INSS porque sabemos que ninguém quer perder dinheiro agora ainda mais no meio dessa pandemia que ainda assola o Brasil em 2021 então olha só agora vou mostrar vamos para a parte principal da live de hoje que é falar sobre a margem social que tivemos a aprovação minha gente eu já vou mostrar agora na tela para vocês é o projeto da lei 4732 minha gente já falamos todos os detalhes da margem social depois você volta o vídeo você que está chegando agora depois você volta o vídeo e assiste os detalhes da margem social porque agora vamos falar de aprovação minha gente isso mesmo deixa seu like aqui se está gostando das informações até aqui olha só a Miriam Matos comentou bom dia te assisto sempre não importa o horário sou pensionista pública do estado do Maranhão um abraço Miriam Matos Velho seja muito bem-vinda não esqueça de compartilhar e ir com seus amigos com seus familiares que eu tenho certeza que eles também irão gostar e muito nas lives aqui do canal que sempre trazendo novas novidades notícias boas para vocês que são aposentados e pensionistas do INSS tá bom deixa seu like também e vamos às informações olha só margem social projeto da lei 4732 minha gente de 2020 olha só ainda está valendo para 2021 e já temos aprovações olha só aqui é todo o caminho que a lei já percorreu que o projeto da lei já percorreu desde a chegada em 2020 e aqui é todo o caminho da margem social e tivemos como eu falei já aqui no canal anteriormente já tivemos aprovação integral da comissão de seguridade social e família lá dentro da câmara dos deputados onde era o deputado onde era o relator Eduardo Barbosa onde ele apresentou o parecer do relatório favorável a aprovação da margem social e a comissão e a comissão inteira aprovou então o parecer do deputado Eduardo Barbosa que votou pela aprovação então a comissão inteira de seguridade social e família aprovou a margem social e ela passou então para a comissão de trabalho de administração e serviço público e ela chegou nessa comissão no dia 16 de julho 16 de julho então chegou nessa comissão e gente olha que importante aqui no dia 18 de agosto foi então designado um novo relator dessa comissão de trabalho de administração e serviço público que foi o Rogério Corrêa deputado Rogério Corrêa do PT de Minas Gerais o que faz um relator ele tem como objetivo analisar se pode ou não o governo aprovar tal projeto de lei e gente olha só no dia 26 dia 26 oito dias depois que foi designado o deputado o deputado já apresentou o seu parecer sobre a margem social olha que importante o parecer dele o parecer do relator deputado Rogério Corrêa no seu relatório ele votou pela aprovação deste projeto de lei ou seja da margem social e é muito importante você ficar atento então a situação atual está aguardando votação na comissão de trabalho de administração e serviço público o relator dessa comissão já aprovou agora falta a comissão inteira aprovar o parecer aprovar o relatório desse deputado que é o relator do projeto da margem social e aguardando a votação então nessa comissão para a comissão inteira aprovar integralmente a margem social e a margem social então vai para as duas últimas comissões da câmara dos deputados então já temos duas importantes aprovações a comissão de seguridade social e família já aprovou integralmente e logo logo teremos aprovação integral da comissão de trabalho de administração e serviço público gente comenta aqui embaixo se você é a favor da margem social se ela vai te ajudar de alguma forma o que você vai fazer com o dinheiro da margem social porque sim já tivemos aprovações muito importantes já tivemos duas aprovações importantes e logo logo teremos novas atualizações e depois a margem social vai passar para as últimas duas comissões e depois ela vai para o senado federal onde 81 senadores vão debater e a maioria precisa aprovar para ir para o presidente da república Jair Messias Bolsonaro aprovar e então obrigar os bancos a liberarem essa nova linha de crédito para os quatro grupos que eu falei e lembrando não é o governo que vai estar gastando dinheiro dos cofres públicos o governo apenas vai obrigar os bancos a emprestarem o dinheiro para você você mesmo que vai pagar parceladinho com os juros quase que inexistentes então com certeza é uma maravilhosa notícia essa aguardando então votação na comissão de trabalho de administração e serviço público pois já tivemos aprovação do próprio relator dessa comissão e logo logo teremos novas aprovações seguindo a mesma linha de raciocínio da primeira comissão assim como eu tinha falado para vocês que teria aprovação e teve meu muito obrigado pelo seu carinho pela sua participação não esqueça de compartilhar essa informação muito importante que eu fico muito feliz de estar trazendo aqui para vocês obrigado pelo seu carinho pelo seu comentário um abraço para você um abraço para sua família não se esqueça de se inscrever aqui ativar o sininho de notificações que a qualquer momento pode surgir novas aprovações e você será o primeiro a saber até o próximo vídeo e aí